Debulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Ponjar no trigo o milagre do pão E se fartar de pão Eu sou militante social Participo de uma rádio chamada Os em Redempo A gente está querendo bater um papo assim Para trocar ideia Porque o papel nosso é resgatar a história A história de tudo isso Que foi aqui no passado E por que hoje está assim E chegando mais na atualidade Como é que funciona hoje Eu gostaria que tu desse teu nome A Avenida do Santo A Avenida do Santo Companheiro Aqui devem entender um trem de maricravo E eu tenho um trem de maricravo Ali era café Essa frente aqui tudo era café Eu era a primeira que era café ali Fez maricravo Aqui embaixo que eu acordei aí Eu fazia corda Eu também já estava ali muito lá fazendo corda E na brincada o CD Não me beneficiaram esses alas Batia, depois fazia os fardos E deu isso lá para dar uma barriga E ali tentavam Se mudar para fazer as cordas Fazia a penteca a rede E ali era a máquina de pé E aí embaixo era o secador Ali era o escritório Ali era o escritório E aí era a máquina de beneficiário E a máquina de escopar Para descopar E esse pé de filho Diz que a água para lá Para levar o café E não esperar E não esperar E não esperar E aqui era a residência da agrocrática Pois é, veja bem Eu também trabalhei aqui uma época Meu pai tinha uma pequena lavoura de café De cravo lá De mulher do meu Trabalhei também no campo de cinzal Trabalhei aqui Vim aqui trabalhar E acompanhei todo o processo De desenvolvimento dessa palestina O Mário Cravo era um grande Reliante fundiário da época Ali tudo era café Havia um processo de exploração enorme Agora, o que eu queria que tu falasse para mim Como foi que foi construída essa associação O que é essa associação hoje E por que que houve essa depredação Nesse patrimônio tão lindo e histórico O que chegou a isso aí? Antigamente isso aqui era Mariculado, a equação do deputado Zé Noréz Aí isso aqui foi a palestra Aí o deputado Zé Noréz Vendeu para o INCRA Aí o INCRA aceitou 180 famílias Aí essas 180 famílias Tem a metade mora fora Não mora todo mundo aqui Aí cada um fez o seu lobo A maioria do leite está abandonado Aí aquilo ali era uma coisa que estava caralho Mas o avijantinho mora 10 mil chá Era para acertar Aí entrou o presidente aqui Aí fez a cabeça de outro Aí tem gente que fez uma caçamba De tijolinho ali Para vender por 10 reais 10 reais Uma caçamba de tijolinho Que vendeu uma caçamba de 10 reais Aí começaram Gente que é rolando Da primeira E o que aconteceu também Começaram que deram o cheiro de píndio Aí eu fui equipar o santo Em todo o meio Para não deixar deram o cheiro E o negócio aí Chegaram daqui Porque o seu negócio Deu desciado Agora cada aquele Eu tenho que fazer na equipe Que vinha essa fazenda antes E está vendo luz Na situação de par Era de uma pessoa só Ela estava melhor do que o anjo Que estava acontecendo E eu tenho que ver A gente só veio Quando destruindo Aquelas próprias casas Estavam destruindo Lá em cima Uma base de farinha Fica mais fechada Fica mais fechada Isso aqui era tudo grapeada Esse bolo era tudo grapeada Capim grapeada Agora isso aqui está Bontorado Encheu de ovelha Deixadoras Acabar tudo Aí está ficando Não tem um pé de capim ali Então bota a gato aí Agora o papelinho inteiro Deissado Que não tem de coisa Até aquela vaga branca Bola brilhante De milha-rema De pôr de pôr de pôr de pôr de pôr E aí está vaga inteira A maioria aqui Depois de 10 Deve ter a beneficiar Outros Que só está destruindo Como a turma tem o duca Que é a associação Não está ali dentro A gente chamou Uma mulher reuniu Para consertar A gente diz Ah, vou consertar A gente vai lá A gente vai abandonado Aí não dupla tudo De nada Vem muito por fora Para falar Agora para a gente Para a beneficiar Não vai ajudar Agora só uma pergunta Com o companheiro Vou te chamar de companheiro É, não tem Não tem Com o companheiro Veja bem Agora Essa associação Tem pessoas Que está aqui E tem pessoas que estão Também fora Que estão lá Pro lado de São Paulo Exatamente Pois é Não teria como vocês Tentar fazer Uma nova eleição Escolher pessoas Que queiram Se envolver no projeto Já foi colocado E outra coisa Só para concluir A minha pergunta Para ti Entendeu E fazer uma limpeza Tirar a gente E o problema todo Nesse local Sabe o que é É você dar A propriedade Para o cara É Entendeu Eu acho que deveria Trabalhar na perspectiva De ser uma coisa Coletiva Entendeu É Porque Então Fazer uma nova eleição Chamar isso aqui Porque pelo que eu sei O governo Investiu aqui Saiu o dinheiro Para aqui E para onde foi O dinheiro todo Que veio no começo Para aqui Onde sabe onde foi Todo mundo aqui Pegou 15 mil reais Então todo mundo Deve Não pagou Se eu pagar Porque eu ei Em nome da associação Se eu pagar O meu avalista Não pagar Eu fico lá Sujo A minha coisa Se eu pagar O meu avalista Não pagar Eu tenho que pagar O meu avalista E quem é hoje O presidente disso O presidente É Laura Porque Laura É candidata a vereador Aí passou Para o vice O vice Passou Em três meses Agora aqui O que acontece Se eu der meu note Aí eu pego Eu pego o governo E não passo Na assembleia Eu pego o governo Aí quando eu começar A brigar com o outro Aí eu vou Parcer a assembleia Para resolver o problema E acontece muita Venda de note Aqui E venda de casa Ou seja O atual presidente Se candidatou A vereador É Candidatou para vereador Aí ele se afastou Três meses Aí passou Para o vice-presidente Chama Apelido Ademindo Nos nomes Certo Adelso E esse Adelso Ele funciona mesmo? A primeira assembleia Que ele fez Todo mundo gostou O projeto dele É consertar Essa série toda Mas só que ele Só vai ficar aqui mesmo O projeto dele É consertar Essa série E ele queria trocar Então as telhas Daí Agora é Agora é muito ativo Ele quiser Para castiga Tudo aí Consertar E faz Dois Pintinhos Cada vez O visual Esse aqui Está um negócio Abandonado Você vê no tempo De... Faz eleição Para poder escolher A diretoria Quando vence o prazo Que é Quando vence É dois anos Quando vence Aí faz eleição Para escolher Muitas vezes Existe algum critério Por exemplo Chega uma pessoa Hoje aqui Ela quer Se associar E ela pede Um espaço Para ela Ela consegue isso É Porque tu já está Medido longe As áreas que está Coletiva e reserva Aí pela casa Se meu negócio Estiver abandonado E eu não queria Passar para o senhor Aí eu tenho que Passar na assembleia Porque o motivo Que eu estou passando Lógico para o senhor Vender Vende Não diz vender Não pode falar que vender Porque se vender Eu perco meu dinheiro E o senhor me compra Eu perde Pois é Então Existe Irregularidade É Correto É isso aí É E Se existe irregularidade A diretoria É responsável É responsável Não é Entendeu Então É uma coisa É uma coisa Que se você faria Se você é uma pessoa Que me parece Uma pessoa honesta Uma pessoa Que está colocando As coisas De uma forma Franca Você poderia Inclusive Tentar fazer um trabalho Para tentar regularizar Essas coisas Isso Ganhar as pessoas Conversar com as pessoas Porque assim Eu tenho que Pra galera Tem meu lado Se eu não queria Mais o que ele faz A pessoa Ele pode Se ele vender Isso Não vai me dar uma grávida Se tiver uma coisa Fez Aí você vai me dar uma grávida Ele vender Ele pode Por que Se eu tiver uma terra Que eu vou vender Porque assim Por que Muitos fizeram isso A maioria Aqui é tudo abandonado A maioria Olha lá Aquelas casas A maioria Quantas casas Uma 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 Três Que casa Passamos lá Naquela rua Só tem Quatro moradores Que moram ali Essa casa é abandonada Naquela rua As outras Para lá Para trás A casa Inclusive Estou destruindo Uma lá Está vendo Lá em cima Está vendo Uma pessoa Já desmanchou Uma casa De nada Tem posto Já desmanchou Olha lá Carregando coisa Lá Ali tinha uma cara E já destruiu Já desmanchou O negócio é Porque ao invés De valorizar o assentamento O cara É destruir Agora Isso aqui Porque Se não construí É destruir Pois é Eu conversava Com algumas pessoas E elas acreditavam Que isso aqui Tem alguma coisa a ver Com o MST Isso aqui não tem Nada a ver Com o MST Não tem nada Aqui foi assentamento Foi assentamento É o MLT É isso aí Movimento De libertação É Não tem nada a ver Com o MST Não Eu falava pra ele Que o MST É totalmente diferente Lá funciona Está obrigado a ter disciplina Se fosse o MST Aqui está lá Mais organizado Se o MST Não tem esse negócio Não Eu participo do MST Entendeu Eu frequento o MST Eu viajo Vou em assentamento Durmo em assentamento E é diferente Tem escola Tem tudo Tem direção Tem escola de formação De quadros De companheiros Entendeu Isso aí Isso aqui é uma coisa Que foi depedrada Acabaram Isso Esse patrimônio Acabava Eu estou destruindo Eu tive informações Há tempo atrás Que as pessoas Vendiam até Pileta Vendiam por Mandeira Leva o ministro Nesse assentamento Aqui Tinha gente de São Pernes Que entrou pra aqui Esses depósitos A gente não tinha Filho de cobre Roubaram tudo pra vender O filho de cobre Tirou as travas Um tanto pra vender Uma vez Eu vim batendo Batero de dentro De casa Eu vim Eu vim batendo Dois depósitos Ali Eu digo Quem está batendo Aí eu fui Eu fui Eu vi o cara Ladeiro Aí eu peguei Eu vim em casa Peguei a chave Depois de estranquinha Quando o cara me viu Só partiu a desmaiar Eu perguntei O fulano Que está pegando o que aí Ele disse Ah eu estou tirando o fio aqui Eu vi passar na Assembleia Que eu não podia pegar nada aqui Que isso aqui pertence a 180 Ele viu Ele viu Porque ele está põe Sabe que isso aí é roubo Ele ficou quieto Sabe se eu passar E sair na Assembleia Você sai daí hoje Nessa época Eu era vice-presidente Eu fiquei 12 anos na adiguação Na adiguação Só não cresci mais Deus Nunca fiz Por isso que eu nunca fiz Porque no final que a gente passa aqui Não é que é bom Só passa tudo Fiquei 12 anos Agora a maioria desse 12 anos Eu fiz o mesmo Porque eu estava aqui Chegava o pessoal do Inca Eu fiz o mesmo O governo que caiava quase O pessoal do Inca Eu resolvi o problema aqui Quando eu cheguei Eu já ia embora E aí a gente nunca ia embora Agora o Inca vem sempre aqui Tem tempo que nunca mais veio Por que nunca mais veio? O carro da bagunça aqui está aqui Ele disse que para vir aqui Para acertar isso aqui Tem que levar duas segundas aqui A desorganização Parte de organização Por isso que nunca mais veio aqui Ela mudou Largou aqui Nunca mais veio Chega no Inca Ali que é pertinho Ali Mas aqui não é não O INST nunca se interessou Por isso aqui Não Que eu saiba não Eu encontro aqui E eu nem falo não Aqui você via Aqui tinha trato Tinha dois trato Tinha um trato Tinha um trato Tinha um trato E o presidente Tinha um trato Tinha um trato Tinha um trato Um especial E o presidente Ele vendeu 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 Só isso aí Antes de tudo Ele te mostrou Estar aqui A mercência Foi trino Então treino Esse foi o candidato A vereador Isso Aí comprou uma Quatro dinheiro Não sei se está Ó o dinheiro E dizem Mais vezes Que foi muito do amigo O resto do dinheiro E você, mas por que que você não tenta fazer um trabalho você, pra você tentar assumir a sua... É, na época eu não, que eu já falo, inclusive agora ele entrou na edição, me chamou pra entrar, eu não entrei mais nem, não quis entrar mesmo não. Fiquei cruzinhando e era, eu trabalhava, nunca ganhei um centavo, só pra ligar mesmo, porque eu gosto de ajudar. Aí, mas o que a gente faz é que a gente é bom, só passa por mim. Lutar por gente é qualquer coisa mesmo. Então, as pessoas que já conhecem a gente faz, mas por isso que me reconhecem. Esse senhor que tá ali, ele é assentado aqui? Marcos. Não é aquele, é Marcos que isso? É, é Marcos. É, é Marcos. Ele é assentado? É, é. Mas ele... Não, ele mora, ele mora em Caola, mas ele fica um pouco tempo aqui também, porque tem uma casa nele. Ele fica aqui lá, lá em Caio. Mas ele faz o que aqui dentro? Ele tem um monte de bebê, ele é aposentado também. Ele é aposentado e a mulher dele acho que trabalha pra prefeitura, parece que é professora. Aí, agora você vê, é um erro isso aí, você sabia que é? É, acho que a mulher dele, acho que é professora. Você sabia que isso é erro? Se ele tem casa lá, tem casa lá, já não pode. Legalmente, tem uma associação, não pode. Um assentamento, não podia. Porque pelo certo eu morava assim também. Morava assim também. Morava assim também. Exatamente. O cara tem propriedade lá e tem propriedade aqui. Entendeu? É. Você não acha incorreto? Acho que está errado. É, claro. Ou seja, atirando na coisa que poderia se ver na outra pessoa. Isso. Não sei, tipo, como você coloca, isso é uma dificuldade terrível. É, será. É uma dificuldade terrível. Vai parar aqui. Valeu, camarada. Valeu. Olha, eu gostei muito. Foi muito boa porque você foi franco, foi sério, corretou a coisa. Eu tenho que falar errado, né? Claro, claro. O que eu descobriu é errado também. Agora, eu sinto que pessoas como você não estejam na cabeça das coisas. É. Eu fiquei dozendo uma direção, depois eu não quis ficar lá. Porque não tinha jeito para te ajudar. Não tinha não. Só a gente sozinha, o meu peço nem saía. A cada uma aqui. A gente estava lá na roça. O espaço. Valeu, companheiro. Valeu. Valeu. Mas vale a pena, viu? Vale a pena seguir. É. Música Quando tenha a terra, sembraré a palavras que meu padre, Martin Pierro, A gente entrou overnight. Quando tenha a terra, a terão ficando aos tempos, que lutar,os maestros, Os sacheros, os obreros Quando tenha a terra Te juro, semilla Que na vida Será um dulce racimo E no mar das uvas Nuestro vino Cantare 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 Meu companheiro, olha Nós estamos aqui Como a rádio Os em Redento O que é a rádio Os em Redento? O que é o blog Os em Redento? A rádio Os em Redento Pela internet E o blog Foi um pequeno grupo de companheiros Que passaram por uma experiência De resistência armada Durante a época da ditadura Alguns companheiros ficaram presos Cinco, seis anos Eu mesmo estive preso Dois anos e oito meses Fora do país Então o que nós queremos hoje É na perspectiva de tentar resgatar A história Não só dos movimentos revolucionários Mas sim dos movimentos populares Nós militamos Participando assim Não organicamente Mas participando Vendo o MST Vendo o PT Vendo alguns partidos E de movimentos populares Que fez comprometido com a luta do povo Então eu estou aqui Para bater um papo contigo Para saber como funciona Como é que você vê a questão Da agricultura Como é que você vê A questão da ocupação de terra Vendo aquilo que você puder falar Então eu te perguntaria o seguinte Que você fale um pouco de você Certo? Fale um pouco de você E um pouco do que você pensa E como é que você vê hoje Essa situação Da questão da terra Tudo bem Meu nome é Anto de Mar Sou técnico Desculpe o nome do local aqui Sou técnico em agropecuária Trabalho aqui na fazenda Fazenda Serrana De uma assistência técnica Trabalho com agricultura Trabalho com agricultura E essa questão Essa questão da agricultura Aqui em nosso município No caso Gravalândia Eu tenho fé Tenho esperança Tenho perspectiva E aí eu acredito Que a solução do nosso problema É a agricultura Economicamente Socialmente Acredito muito Na agricultura Principalmente Nossa região Que foi uma região agrícola E pode voltar Sem novamente Uma região agrícola E essa questão dos movimentos Tem muito movimento Aqui no nosso regime Mas eu acredito Muito no movimento Pela forma que é feito Pela forma que é organizado Pelas pessoas Que participam Porque eu não tenho Uma seleção Das pessoas Que realmente Tem perfil Em estar Participando Da agricultura Da agricultura Do movimento Sem terra Então Como eu falei Eu não acredito Muito nesse movimento Eu sou mais Na prática Da prática É assim Antes de ter um movimento Desse Deve ter que fazer Um cadastro Das pessoas Que realmente Tem perfil Que realmente Querem Estão dispostos A participar Desse movimento Pois É o que eu falei E repito novamente Acredito muito Na agricultura É verdade Companheiro É o seguinte Aquela questão Que nós estávamos discutindo Apeando um pouco Lá na feira Da visão Que você tem É preciso separar O MST O MST É Um movimento De ocupações Que tem O MST Muitas dessas Dessas ocupações Aqui Não tem nada a ver Com o MST O MST É uma organização A nível nacional A nível internacional Ligada A Liga Campesina A Liga Campesina É uma organização Que tem em toda América Latina É uma organização Que Se ocupa a terra Improdutiva Se faz o assentamento Todo mundo trabalha No espírito De De cooperativa Entende? Então Não existe essa questão Existe disciplina Existe organização Então É um pouco Diferente É preciso ter bem claro Para não confundir Quando você vê Os caras ocuparem a terra Como ali na Palestina Palestina não tem nada a ver Com o MST Nada a ver com o MST Em outras ocupações Não tem nada a ver Agora eu te pergunto É o seguinte Bem nesse espírito Digamos De ocupar De criar uma associação De criar uma comuna De evitar a questão Da propriedade privada Como é que você vê isso aí? E a outra coisa Que eu te digo Os assentamentos do MST Por exemplo O material orgânico Não existe O uso de veneno Inseticida Não existe Essas coisas Entendeu? Tenta-se trabalhar Com produto orgânico Com adubo orgânico E como é que você vê Essa questão também Do uso desse material Químico De veneno Para limpar a terra Como é que você vê Essa questão? Veja só Essa questão do movimento Associado Eu não acredito muito Porque As pessoas Não estão preparadas Para isso Então a gente vê Muito dinheiro jogado fora Muitas associações Que tem aí Mas não funciona Não funciona Então muito dinheiro Jogado fora Pessoal não tem perfil Pessoal não quer trabalhar Não quer trabalhar Então Eu não vejo Não vejo com uma boa opção Essa questão de associação E a questão do orgânico Muito bom Já cheguei a trabalhar Com orgânico aqui Já trabalhei com verdura Orgânico Hortaliça Mas a gente não tem mercado Consumidor Não tem mercado Consumidor E o próprio consumidor Não aceita Porque o produto orgânico É um produto mais caro Porém É um produto mais saudável Mas o pessoal Não quer isso O pessoal Quer um produto mais barato Se a gente chegar Com um produto Orgânico Pequeno E chegar a um produto Com um produto convencional Grande A gente está logo De olho no grande Muito pequeno Se a gente chegar com uma folha Com um fulhozinho de lagarta Mas foi orgânico E chegar com uma folha toda limpa Que foi tratada com produto químico O pessoal vai daqui Que está mais limpo Foi tratado com produto químico Então orgânico é uma saída Muito boa É muito interessante Já trabalhei E posso voltar a trabalhar Agora porque comercialmente É complicado Para a gente comercializar O produto orgânico Devido à própria educação Do consumidor O consumidor precisa se educar Precisa saber Que o produto orgânico É saudável Faz bem a saúde Agora A foca da associação Da comune Mas se é uma coisa Que você trabalha com isso Tem um processo de seleção Como tu colocou Fazer um levantamento Nas pessoas Cadastrar as pessoas E evitar Criar a questão Da propriedade privada Do cidadão Receber a terra dele Entendeu? Mas se a terra Ela for Estribuída Para o uso E cada um Vai receber o seu lote Vai produzir Mas ele não é proprietário Para todo mundo Ou de uma associação O dia que ele não quiser Bate para a terra Ele sai da terra Ou deixa com o filho Se quer continuar Ou a associação toma Faz um cadastramento Pessoa que queira trabalhar Eu acho que esse processo De educação Que tu fala Ele pode se dar também Na fonte A mesma coisa É no produto Eu concordo contigo Porque Eu já visitei Também assentamento Essa questão Do produto orgânico O preço é muito alto Nas grandes cidades Quem acaba comprando É a classe média Por quê? Porque ela tem Um poder aquisitivo Entendeu? E ela também tem Um conhecimento Da necessidade De acabar com isso Que hoje está tendo Um grande avanço Da conscientização Do pessoal De deixar de usar veneno Na terra Porque você Entende melhor do que eu Porque você estudou Você é técnico A longo prazo Se mata a terra A terra tem vida Com certeza Concorda? A terra tem vida Você usa Pessoas que vão limpar a terra Já não se limpar Antigamente Com inchada Se limpar Já dando veneno Para matar Inclusive De forma seletiva O mato Entende? Então eu acho Que também Isso é um processo De educação Mas eu gostaria Que você Falasse um pouco disso E como que você Pode fazer Esse trabalho Se você Está aberto No sentido Da manhã Se dá uma conjuntura Diferente E você aplicar Seus conhecimentos Em função De uma cooperativa De uma comuna Trabalhar através Desse processo Que você coloca Seletivo A cooperativa Principalmente Na nossa região Seria Uma saída boa Mas Até formar Essa cooperativa Eu acho Complicada É a parte Burocrática E até O pessoal O pessoal Está desacreditado Hoje O produtor O produtor O arco Ele está desacreditado Devido A uma política Grata Que tem Uma política Governada Mas ninguém Tem o papel Que tem Na nossa região Porque eu já ouvi O que movimenta A economia É a nossa Mesmo com essa crise Mas a agricultura Ainda está movimentando A economia Mas não é impossível De ser alimentado E como você falou Voltando a essa questão De orgânica Deveria ter também O governador Deveria fazer Uma política Ligada ao orgânico Facilitasse mais O acesso Do produtor Para inventar E comercializar O produto orgânico Facilitasse também A questão De projetos Projetos No banco Até a própria PNARF Deveria incentivar A pessoa trabalhar Com orgânico Deve ter o subsídio Bom, você vai trabalhar Com orgânico Então você vai ter o subsídio Para lhe ajudar A você trabalhar com orgânico Então tudo isso aí Ajudaria Ajudaria E voltando a essa questão Para o Brasil Até você Colocar na mente Da pequena O deputado Que o deputado Não vai ajudar Vai beneficiar É uma coisa muito difícil É um processo Muito demorado Então eu acho que hoje Não vale a pena A gente tem até vontade De fazer isso Mas eu acho que não vale Nem a pena A gente se expõe A gente está ali Se interessando Embora, embora, embora A gente vê as coisas Como acontecem Até a questão política Também Até faz Até faz Até a questão política Até faz E esse processo Pode Essa coisa é diferente Quando você fala Eu acho que Agora, Antônio Você não acha que Muita coisa Que acontece Também o povo Não tem uma parcela No culpa Com certeza Porque o povo Não pode ficar esperando Do governo Tem que se organizar E justamente Esse papel De tentar contribuir Ajudar esse povo Que foram Sempre colonizado Sempre atrasado Sempre metido Nesse estágio De ignorância Porque interessa Alguém Então você vê Um fazendeiro Uma família Que é dono Disse aqui Você tem um sacrifício Vem aqui Eu diz Não acredito Que no fundo dele Nem vem por aqui Não sabe O que vem assim Então É o povo Se conscientizando Que organizando E exigindo o Estado Por quê? Você vê Essa palestina Eu queria ter que você Te falasse um pouco Do que é aquilo Para que o povo Não tenha Aparar aquilo ali Né Uma geração Que estava Aquilo ali Além do histórico Que tu tem Quantas pessoas Não largaram Seu sangue ali Não deram tudo Para construir aquilo E aquilo hoje Está naquela situação Não é verdade Se tivesse pessoas Conscientes Entendeu Eu até diria assim Olha Puta que um trabalho Se recuperar aquilo ali Cara Reocupar aquilo ali Ah vai dar luta Vai dar luta Tem aquilo ali Tem aquele lugar lá Onde é do Walter Que aquilo ali Foi roubado Aquilo ali Era do Estado Aquilo ali Ninguém podia vender Aquilo ali Era do povo Até meu pai Na época Participou da ocupação Daquilo ali Então eu acho Que essas coisas O que falta É pessoas Com essa capacidade técnica Que você tem que ligar Antônio A capacidade técnica E a capacidade política Também O que eu digo Nessa política É a pessoa ler É a pessoa entender Pessoas como você Que eu vejo Que é um companheiro Esclarecido Na área Eu acho que tem Uma função importante Porque A única coisa Que nós vamos deixar Delegado É se a gente fizer Alguma coisa E você não vai querer Que um companheiro ali Que não tem consciência Nenhuma Que está Não Cabe As pessoas Mais escravencidas Para ter o protagonista E envolvendo esse pessoal Agora dando para elas Subsídio também Sentando Uma hora por dia Conversando Lendo É um processo doloroso Dando condições de trabalho Não é condições de trabalho Condições humanas Condições de melhoria de vida É a área humana Compartilhar com eles Também o fruto do produto Não é só extrair A força de trabalho É tudo seu Fala aí Da Palestina Eu quero que você fale Da Palestina Foi Inicialmente Foi um projeto Muito bom Essa questão Do assentamento Lá da Palestina Você pensava Que era do BST Sim Isso 180 famílias Disse muito bom Vai ser muito bom Para a região Vai melhorar muito A economia De cravo online Mas não foi dessa forma Foi feita De forma desorganizada Começando Logo no início Quando veio Construção Para fazer construção Fazer casa E tal O pessoal Chegar a vender O material Ao invés de construir O pessoal Chegar a vender O material Vem dinheiro Para comprar Para comprar Gado Para comprar cabra Vem o cesta básica Para poder Se alimentar Enquanto estava trabalhando Tudo bem Até aí Foi tranquilo Mas depois O pessoal começou A vender lote O pessoal Não teve condição De trabalho Não teve condição De trabalho Fala na seleção Do pessoal Pois é Seleção do pessoal O pessoal Não teve assim Não foi feito Um perfil Foi visto um perfil Do pessoal Não foi culpa do governo Não foi culpa dos intermediários Dos intermediários Exatamente Não foi feita Assim a seleção Do pessoal Realmente Quem tinha perfil Para trabalhar Na agricultura Que gostava Da agricultura Entendeu Quando foi feito De qualquer jeito Foi feito de qualquer jeito E hoje está aí A Palestina Não foi à frente Muito dinheiro jogado fora Muito dinheiro jogado fora Hoje a Palestina Não produzem um pé de coentro Além disso Destruído Acabaram Acabaram Querem um patato Mão público ali O que foi A Palestina Que foi um ganho Potencial agrícola A Palestina Gerava Gerava Milhões Mais de mil Empregos Tinha café Tinha sisal Tinha o gado Então Exportado 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 Corta 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 Capite Até o próprio café Que eles exportaram Falando café Da vida fina Aqueles Exportados Não é um café De marca Não tem Exatamente Então E o pessoal Ficou desacreditado Quem pegou o lote Não soube aproveitar Teve condições Para fazer um bom trabalho Mas quem ficou desacreditado Os próprios Que destruíram Exatamente Porque não tinha um avaliado Porque não tinha um avaliado Não tinha um quadro Como você Não tinha alguma assistência técnica Qualificada Pois é A própria direção Só pensava Em interesse próprio Então Não desviu de dinheiro Não desviu de dinheiro 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 Exatamente Desviu de dinheiro Afagar a parada cana Roubar da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Afagar a terra Conhecer os desejos da terra Se o da terra Proquice a estação E fecundar o chão Doçura do mel Doçura do mel Doçura do mel